Então, eu vou fazer uma explicação bem resumida, porque a percepção é que a maioria das pessoas conhecem. E lá no canal, lá no meu canal, quando eu estou conversando com a revista da vida toda, eu já começo nos detalhes do que está acontecendo na ação. Porque a grande maioria das pessoas lá já entraram com a ação, ou estão por entrar. E no caso aqui, acredito que também tem pessoas que já conheçam a ação, que já sabem como funciona, e que até possivelmente já entraram com o pedido judicial, só que acredito também que tem muitas pessoas que não conhecem. Então, eu vou nivelar todo mundo, vou trazer informação de maneira bem básica e bem resumida, de uma maneira que vocês consigam entender quem tem direito e como funciona. E aí, eu vou atualizar vocês, com base lá nas dezenas de processos que a gente tem no escritório, e tudo o que está acontecendo agora, com as decisões judiciais, depois que o STF, como você já bem antecipou, ele sacramentou, né, por um placar de 6 a 5, que a revisão da vida toda vai ser aplicada, sim, para os aposentados e pensionistas aí do Brasil inteiro. Então, começando aqui, gente. Para entender a revisão da vida toda. Por que se chama a revisão da vida toda? Porque, para todos vocês aí, meus amigos, que se aposentaram a partir de 1999, e por que a partir de 1999? Porque em 1999 veio uma lei, a Lei 9.876. Lá naquela época, a gente teve uma reforma da Previdência, muito parecida, inclusive, uma reforma bem grande, muito parecida, inclusive, com essa reforma que a gente teve em 2019. Parecida, que eu digo, no sentido de ser uma reforma que mexeu muito, tá, na Previdência, nos benefícios da Previdência Social. Pois bem, em 99, a gente teve essa revisão, essa reforma, a gente teve essa lei, a gente teve essa reforma previdenciária, e a partir de 99 ficou estabelecido o seguinte, que todos aqueles que se aposentassem, a partir daquela data, a partir de 1999, iria ser contado para efeito do cálculo do benefício de vocês, pessoal. Imagine que vocês contribuíram a vida inteira aí como aposentados, ou o companheiro e a companheira de vocês que veio a falecer, né, que vocês vão receber a pensão por morte, tenha contribuído aí por muitos anos. O que que acontece? Em 99, ficou determinado que só ia ser usado para efeito do cálculo do benefício aquelas contribuições que a pessoa teve a partir de julho de 94. E por que essa data de julho de 94? Porque foi nessa época aí que entrou em vigor a URV, o plano real lá do governo FHC, que na época, acho que, do governo Itamar, que tinha como ministro da Economia o Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que que aconteceu? Foi uma mudança completa lá na moeda, na economia, que a gente vivia uma situação de inflação galopante, que se chamava, né, que a inflação era 15, 20, 30% ao mês. Então, a URV veio e corrigiu isso aí. E aí, o que que acontece? A justificativa do INSS, a justificativa dessa lei é porque toda essa conversão de moeda poderia gerar lá uma complicação para o INSS na hora de fazer os cálculos. Então, a lei de 99 disse assim, ó, vamos usar só as contribuições a partir de julho de 94 para fazer o cálculo da aposentadoria de todos vocês. E aí, tinha a opção de que tinha que se fazer o cálculo com as contribuições a partir de julho de 94 para frente. E aí, se esse valor fosse melhor do que usando os valores anteriores a julho de 94, se aplicaria esse valor. Agora, a lei previa, Milton, que se para o segurado, se para o futuro aposentado ali, o futuro pensionista, usando, fazendo o cálculo, usando as contribuições anteriores a julho de 94, o valor do benefício fosse maior, aí teria-se que aplicar essa regra, que é a regra definitiva. A regra de usar só a partir de julho de 94 era uma regra de transição, que serviria só para melhorar. Se você, usando todas as contribuições da sua vida, o valor do benefício fosse menor do que usando só a partir de julho de 94, então se usaria aquele resultado de cálculo que fosse mais vantajoso para o segurado. Pois bem, o que o INSS passou a fazer? Milton, veja, o INSS começou a fazer o cálculo só considerando de julho de 94, as contribuições que vocês fizeram de julho de 94, para frente, sequer fez o cálculo, usando, né, calculando também as contribuições anteriores a julho de 94. Então, veja, foi assim, uma conduta completamente antilegal. A regra dizia que essa era uma regra transitória, né, é uma regra de transição, você usar as contribuições só de julho de 94 para frente. E aí, desde que começaram as primeiras concessões de aposentadoria, onde os advogados começaram a fazer o cálculo, e vendo que a inclusão dos salários anteriores a julho de 94 resultaria no benefício melhor, eles começaram, nossos colegas aí de advogados previdencialistas, começaram a entrar com os processos pedindo a correção, achando que isso, né, estava errado. E veja como que é esse caminho, né, de 99 até 2022, são 23 anos praticamente, tá, 22, porque foi no final de 99 que entrou em vigor essa lei. E aí, a Lei 9.876, que operou, né, essa possibilidade de se calcular os benefícios só a partir de julho de 94. Pois bem, as primeiras ações, Milton, assim, muitas e muitas ações foram perdidas. A justiça entendia, não, tá ok o que o INSS tá fazendo, e vamos deixar assim. Então foi por muita insistência, por muitos processos acumulados na justiça, que em mil, em 2019, o STJ decidiu, lá no STJ não era o tema 1.102, era o tema 999. E o STJ decidiu por unanimidade a favor dos segurados, entendendo que a regra a partir de julho de 94 era uma regra de transição, e é o que diz a lei, e que nos casos em que fosse melhor o valor do benefício usando as contribuições anteriores, a julho de 94, teria-se sim que aplicar esse cálculo com toda, com toda a vida das contribuições, com as contribuições da vida toda. Pois bem, depois da vitória dos segurados, dos aposentados, no STJ, o INSS recorreu para o STF, e aí a gente, depois de muitas viravoltas ali, muito adiamento, muita colocação, que ao mesmo tempo era colocado, e era tirado da pauta de votação. Finalmente, em dezembro agora de 2022, teve a votação final e ficou sacramentado o placar de 6 a 5 em favor dos aposentados e pensionistas. E agora, a gente aguarda a publicação do acordo, por quê? Porque o INSS ainda vai poder fazer algum embargo de declaração. Ele não vai poder mudar o teor da decisão, mas ele pode pedir, por exemplo, a modulação do efeito dessa decisão. E o que vem ser essa modulação? É como que essa decisão vai ser aplicada. Aí, por exemplo, o INSS pode chamar para si a responsabilidade e dizer assim, ok, STF, a gente acata, fazer o recálculo, e conceder a revisão da vida toda para todos os aposentados e pensionistas. Só que a gente quer pagar isso parcelado e que seja exclusivamente na via administrativa. Quer dizer, exclusivamente lá, direto pelo INSS. E tem uma lógica, e tem um sentido que é positivo nisso. Porque, se for tudo na via judicial, encarece muito para o INSS. E se a gente pensar, no geral, o INSS é uma instituição, uma autarquia do Poder Executivo, e quanto mais gastos ela tem, toda a população brasileira acaba sendo onerada. Só que, nesse exemplo que eu dei, que é uma possibilidade, não estou falando que isso vai acontecer, mas eu estou tentando exemplificar o que ainda pode acontecer na revisão da vida toda com essa modulação que o INSS pode pedir. Pode acontecer, como no exemplo, da revisão do 29, que foi um período em que o INSS concedeu todos os benefícios por incapacidade, eles estavam sendo concedidos com um cálculo inferior do que deveria ser. E aí, aconteceu exatamente isso que eu estou falando. Inclusive, é nesse exemplo que eu me pauto aqui para falar para vocês. O INSS reconheceu a ação civil pública na época e disse, ok, a gente vai pagar. E o que eles fizeram? Programaram os pagamentos, Milton, para cinco, seis, sete anos depois. Para receber parcelado, muitas vezes. Então, veja, acaba sendo prejudicial para quem estava ali na condição, para quem teve o benefício e que teve o cálculo ali inferior do que merecia. Então, a gente está... Pode falar. Desculpa, desculpa, eu vou atrapalhar. E outra coisa, a boa parte dessas pessoas são pessoas já com a idade até avançada, né? Então, receber isso parcelado a longo prazo, já teve toda a esfera do processo acontecer, da decisão final, sem falar que existem muitas pessoas com essas mesmas características que eu estou dando agora, que sequer entraram ainda, né? Na esfera judicial, para buscarem esse benefício também agora já definido pelo STF. Então, inclusive, eu quero até já deixar, dar essa deixa para ti. Qual o prazo máximo que essas pessoas terão, aquelas que ainda não entraram na justiça? Porque hoje, me corrija se eu estiver errado, a única forma de você buscar esse direito da revisão da vida toda é através da justiça, correto? Correto, Milton, correto. E aí, o que que acontece? Bem importante as pessoas que estão aqui assistindo para vocês entenderem quem tem direito, tá? E eu peço que vocês compartilhem essa informação, pessoal, que é como eu falei lá no início do vídeo agora há pouco. Às vezes, não se aplica no seu caso, no caso de algum familiar teu, mas pode se aplicar, sim, com algum amigo, com algum vizinho, com um colega de trabalho ou com os parentes, os familiares destes. Então, veja, todos aqueles, Milton, que se aposentaram entre 2013 e 2019. E aí, qual que é a data de início em 2013 e qual que é a data final em 2019? Em 2013, vocês têm que olhar, pessoal, por exemplo, uma aposentadoria concedida inclusive antes de 2013, que foi concedida em 2012, mas que o primeiro recebimento é essa data do início da contagem do prazo. E qual que é esse prazo? É de 10 anos, tá? Mas a gente tem um outro muro, um outro filtro aí no caminho, que é 2019, mas eu já vou chegar lá. deixa eu voltar aqui pra explicar como que você calcula a data inicial pra começar a contar o prazo de 10 anos que você tem pra entrar com uma ação de revisão. E veja, pessoal, não é só a revisão da vida toda. Qualquer outra revisão que você queira fazer na sua pensão ou na sua aposentadoria, você precisa tomar como referência esse critério. Vocês vão olhar pra data do primeiro pagamento. quando foi que vocês receberam? Porque muitas vezes uma aposentadoria que foi concedida lá em dezembro, Milton, a pessoa só recebe o primeiro pagamento dela lá no comecinho de fevereiro, tá? Então, pra contar o prazo é assim, é o primeiro dia útil do mês seguinte ao mês que você recebeu a tua primeira parcela do benefício do INSS. Então, vamos supor assim, a pessoa recebeu a primeira parcela no dia 8 de fevereiro, tá? Hoje, dia 8 de fevereiro. Vai começar a contar o prazo de 10 anos no dia 1º de março. É sempre no primeiro dia útil, aliás, no primeiro dia do mês, do mês seguinte ao que você recebeu o teu primeiro pagamento do benefício. Então, se você recebeu o teu benefício em qualquer um dos dias de janeiro, o prazo de 10 anos pra você poder entrar com o pedido de revisão começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao mês que você recebeu. Então, recebeu em janeiro, vai começar a contar o prazo de 10 anos no dia 1º de fevereiro. E é um prazo de 10 anos. Só que, pra revisão da vida toda, tem um detalhe. A reforma da Previdência, que entrou em vigor lá no dia 13 de novembro de 2019, ela acabou com a revisão da vida toda pra todos aqueles que se aposentam pelas regras trazidas pela reforma da Previdência. E por que que eu faço questão de frisar isso? Porque mesmo que você se aposente depois dessa data, depois de 13 de novembro de 2019, que já estava em vigor a reforma da Previdência, se você se aposentou depois dessa data, tá, só que, com base no direito adquirido nas regras anteriores à reforma, você pode, que nem eu tenho um caso aqui de uma amiga nossa, Simone, que se aposentou em 2020, só que ela tinha direito à aposentadoria pelas regras anteriores à reforma da Previdência e ela aposentou pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Então, veja, se você que está aqui assistindo se aposentou pelas regras da reforma a partir de 13 de novembro de 2019, aí não cabe a revisão da vida toda no seu caso. Mas, se você se aposentou depois da reforma com as regras anteriores, vocês aposentaram com aquilo que a gente chama de direito adquirido, inclusive essa palavra vai estar escrita lá no cabeçalho da carta de concessão da aposentadoria, vai estar escrito lá, aposentado com direito adquirido às regras da lei 9.876, ou com direito adquirido antes da emenda constitucional 103, que é a emenda da reforma da Previdência. Então, Milton, respondendo a tua pergunta, em síntese, para as pessoas entenderem, e aí eu coloco bem genérico, porque daí é mais fácil, é uma informação bem mais curta. As pessoas têm que pensar assim, aposentei entre janeiro de 2013 e novembro de 2019, eu posso, o primeiro passo para fazer o pedido da revisão da vida toda está dado, tá? O primeiro filtro você passou, a primeira peneirada você ficou na tela ali, tá? Você não vazou. Por quê? Porque você aposentou entre janeiro de 2013 e novembro de 2019, então, esse prazo de 10 anos, você está dentro, você já pode pleitear. E aí, o outro, o segundo detalhe muito importante para as pessoas saberem se elas podem ou não pleitear a revisão da vida toda, é saber se elas têm contribuição antes de julho de 94. Porque o objetivo, gente, da revisão da vida toda é incluir no cálculo do benefício de vocês as contribuições feitas antes de julho de 94. Então, se você não teve contribuição anterior a julho de 94, você não tem o que ser recalculado, porque não foi feito contribuição, então, não tem o que se calcular a revisão da vida toda, tá? Então, se você teve contribuição anterior a julho de 94, aí sim, você começa a valer a pena fazer o cálculo, por quê? Porque se incluindo as contribuições anteriores a julho de 94, a média do teu benefício aumentar, aí você tem direito, você pode entrar com o pedido da revisão da vida toda. E aí, um detalhe bem importante, se você contribuiu, por exemplo, dois anos antes de julho de 94, vamos supor que você aí começou a trabalhar em julho de 1992, vejam que são dois anos, tá, de contribuição, 24 contribuições, lá no universo de 200, 300, 180, muitas pessoas com mais de 400 contribuições, então, o que que acontece? 24 contribuições, se a gente colocar no cálculo para fazer a média, muitas vezes é muito pequena, a diferença que essas 24 contribuições vão fazer no cálculo, tá, mas mesmo assim, vale a pena fazer o cálculo, porque se de repente melhora lá 40, 50 reais no valor do teu benefício, já é uma boa ajuda, né? Então, uma dica que vai fazer toda a diferença é isso que você acaba de dizer, né? Primeiro, a pessoa tem que ter contribuições feitas anteriores a 1994, pessoal, tá? Isso já é um critério básico para você saber se você tem direito ou não a essa revisão. E partindo daí, via de regra, doutor Oscar, a gente precisa que seja feito esse cálculo. Somente com a base desse cálculo, o beneficiário vai ter certeza se valerá a pena ele ingressar, né, com essa ação para haver essa mudança. Aproveitando até essa pergunta, existe a possibilidade de alguém insistir nesse cálculo e acabar tendo um prejuízo ao invés de um benefício maior, pode acontecer desse benefício que hoje é de X ser diminuído diante de um cálculo e de um pedido de revisão desnecessário? Então, essa dúvida existia, é bem pertinência essa dúvida, Milton, e existia inclusive entre nós advogados com relação a essa possibilidade de, ó, mas primeiro de tudo vamos lá organizar a informação do seguinte modo. Primeiro de tudo, tá, Milton? Para entrar com a ação necessariamente tem que apresentar o cálculo. Nenhuma ação na revisão da vida toda você entra sem apresentar o cálculo. Porque se acontecer de não ser apresentado o cálculo, o primeiro despacho do juiz vai ser no sentido de dizer assim, apresentem os cálculos, né, da revisão pleiteada, da revisão que a gente tá pedindo. E aí, essa situação pode acontecer assim, ó, quando eventualmente o cálculo foi feito de maneira equivocada e nada impede, né, que isso aconteça, né, que se junte um cálculo lá que se imaginou que iria melhorar o benefício, mas aí que se apurando corretamente o cálculo se descobre que não, que baixaria o valor do benefício. Então, essa possibilidade de o valor do benefício ser diminuído por conta de um cálculo equivocado, ela foi completamente, completamente afastada pelo STF, que na última frase ali da tese fixada nesse tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, falou assim, tem lá vírgula e uma oração, ser mais favorável ao segurado, ao beneficiário. Então, quer dizer, se não for mais favorável ao beneficiário, se não melhorar o benefício dele, então não vai se aplicar o teor da revisão da vida toda, da tese fixada nesse tema 1102. 1202. Então, quer dizer o quê? Lá no final do processo, estava tudo caminhando normal, sem problema, e se descobre, nos cálculos finais lá, se descobre que estava errado o cálculo e que, na verdade, vai diminuir o valor do benefício. Aí, o juiz sentencia, diz que o cálculo foi errado e, com base na tese fixada no tema 1102, o juiz vai dizer que não tem eficácia aquela sentença porque não se aplica uma redução no valor do benefício conforme previsão jurisprudencial, conforme previsão lá do próprio STF. Então, esse risco das pessoas entrarem com a ação e diminuir o valor, ele não existe. Contudo, ninguém consegue entrar com a ação sem fazer o cálculo, tá? E o primeiro passo, Milton, inclusive é esse. A pessoa tem, todos vocês aí que passaram por esses dois primeiros critérios que eu falei, que aposentou entre janeiro de 2013 e novembro de 2019, então vocês, o primeiro degrau vocês já subiram, tá? E já pode partir para o segundo. Qual que é o segundo? Ter contribuições anteriores a julho de 94. Vocês têm contribuições anteriores a julho de 94? Pois bem, vocês subiram mais um degrau. O terceiro degrau é vocês procurarem um advogado de direito previdenciário ou um contador que trabalhe com esses cálculos e você fazer o cálculo da revisão da vida toda. Que daí você vai levar o teu extrato de contribuições, seu histórico de contribuições, o KINIS, você vai levar a sua carta de concessão ou vai enviar por PDF para o seu advogado e ele vai fazer esse cálculo para você. Vai dizer, olha, dona Tânia, né, brincando aqui com a nossa amiga, você vai ter ali uma melhora de 80 reais no valor do seu benefício. Aí a Tânia decide, ah, eu acho muito pouco, não vou entrar. Ou então a Tânia fala, não, eu acho importante e eu vou entrar. Aí entra-se a pessoa, né, o beneficiário que decide se entra ou não. Às vezes por 30 reais a pessoa não quer entrar. Às vezes por menos do que isso a pessoa quer ajuizar a ação, né, fica a critério de cada um. Mas ninguém consegue tomar essa decisão, Milton, sem fazer os cálculos. Um detalhe bem importante que é animador também dessa, que vale, o porquê vale a pena fazer essa ação é que pode ser cobrado os últimos cinco anos. Então as diferenças, vamos supor aqui nesse exemplo que eu dei, vai aumentar 80 reais o valor do benefício, ok? Ok. Então esses 80 reais vão poder ser cobrados nos últimos cinco anos. Inclusive o valor da parcela do décimo terceiro. Então vão ser 65 vezes 80. 80. Já dá um valorzinho bom. por mais que mês a mês esse 80 seja pouco, gente, ele ajuda. Quase inteirando isso aí você compra um bujão de gás no mês, né? Com certeza. Então é bem importante ter essa percepção e seguir esses três passos que eu falei. Olhar primeiro de tudo, se a aposentadoria foi concedida entre janeiro de 2013 e novembro de 2019. Se está nesse intervalo de tempo, 2013 e 2019, a concessão do seu benefício, ok, primeiro passo dado. Segundo passo, tem contribuições anteriores a julho de 94? Se sim, ok, também já passou o segundo degrau. Segundo passo. O terceiro é buscar um profissional para fazer o cálculo para você. E se for favorável, aí entra a equação. Só mais uma dúvida. Esse direito ele vai se aplicar naturalmente também a quem é pensionista de alguém que se enquadra nesse perfil, correto? Perfeito. Eu estou vendo até essa pergunta aqui da Poliana, a Poliana e Frota, desculpa, Poliana. Pensão por morte do pai e o filho receberá até 2025. Pode ser solicitada essa revisão? Pode ser solicitado e aí, Poliana, é bem importante entender. Se o teu pai já estava aposentado quando ele veio ao falecer, tem que olhar para a data da aposentadoria dele, tá? Para a contagem inicial desse prazo de 10 anos. Então, vamos supor que ele aposentou em 2014 e faleceu em 2017, não sei se é o teu caso, você pode até dizer aqui para a gente, e aí, em 2017, ele instituiu a pensão por morte. Mas, como quando ele aposentou em 2014, ainda está dentro do prazo dos 10 anos, perfeito, tá? Pode sim pleitear a revisão da vida toda, tá bom? Então,